Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Garagem do PET. Eu sou o Samuel, bolsista do projeto PET Elétrica UFPB. E nesse curso nós vamos explorar juntos os fundamentos essenciais da soldagem PCB, uma técnica crucial na montagem de projetos de eletrônica. Vamos abordar desde os conceitos básicos de soldagem, confecção de circuitos e PCB, até a elaboração de um projeto final na placa. Para começar, vamos entender o que é uma PCB ou PCI. PCI significa placa de circuito impresso, e é a base física onde os componentes eletrônicos são montados e interconectados. Ela pode ser simples, com poucos componentes, ou complexa, com vários componentes. dependendo da aplicação, servindo para organizar e conectar os componentes entre si por meio de trilhas e caminhos. As placas para confecção de PCI são formadas por materiais plásticos e fibrosos, como as de fenolite, fibra de vidro ou poliéster, e são revestidas por uma camada condutora, de elementos como cobre, prata, níquel e ouro. As principais motivações para a utilização da soldagem em PCB na elaboração dos projetos são a liberdade na organização e manipulação dos trilhos e componentes presentes no seu circuito, deixando assim o trabalho mais elaborado para ser utilizado em um projeto final. E além disso, a PCB é mais compacta e barata do que uma protoboard, na qual os componentes não são soldados e precisam ser conectados por trilhos já existentes na placa. A placa PCB também é muito utilizada na concepção de circuitos eletrônicos para a Chile de Arduino, em que são circuitos que são projetados para serem controlados pela placa do Arduino. Para a confecção que faremos, teremos etapas de processo químico e físico. No processo químico de fabricação da PCB, a impressão e a corrosão são etapas fundamentais. Um dos processos de impressão é a fotolitografia. É o processo no qual o design do circuito é transferido para uma superfície da placa de cobre. Isso é geralmente feito usando máscaras fotossensíveis e a exposição à luz ultravioleta, que endurece a máscara nos pontos desejados. Há também processos como a transferência térmica e a caneta permanente. Na transferência térmica, é feito o design do circuito em uma folha de papel com caneta permanente. E em seguida, colocando a placa de fenolite em contato com a folha, é utilizada uma ferramenta, como um ferro de passar roupa, para aquecer o papel e passar o desenho para a placa. Já no método da caneta permanente, o desenho das trilhas do circuito é feito diretamente na placa, utilizando a caneta. Para a confecção da nossa PCB, utilizaremos o método da caneta permanente, por ser um circuito mais simples e que não exige tanta complexidade nos trilhos. O método físico que destacamos é a frezagem CNC. Ela é uma técnica de fabricação precisa e eficiente. Nesse processo, uma máquina de frezagem CNC utiliza uma broca para remover o excesso de cobre na placa, seguindo o design do circuito projetado. A frezagem CNC é excelente para criar protótipos rápidos e permitindo ajustes finos no design. Primeiro, o design do circuito é convertido em um formato em que a máquina CNC possa ler, como G-Code. Em seguida, a máquina utiliza essa informação para mover a broca e remover o material necessário, criando trilhas no circuito. O resultado é uma PCB com trilhas limpas e precisas, pronta para ser usada nos projetos eletrônicos. Na fabricação de PCBs, os processos físicos de acabamento são essenciais para garantir a funcionabilidade e a durabilidade. Isso inclui a furação precisa para a montagem dos componentes e a soldagem que estabelece as conexões elétricas entre os componentes. Os furos são muito importantes na fabricação de PCBs, pois permitem o encaixe preciso dos componentes eletrônicos na placa. Cada furo é estrategicamente posicionado conforme o layout do circuito, proporcionando espaços para os pinos, terminais e conectores que serão soldados posteriormente. No nosso projeto, utilizaremos essa ferramenta para realizar os furos para o encaixe dos componentes. E por fim, teremos a solda, que desempenha o papel na fixação dos componentes eletrônicos na PCB e na condução de energia entre eles. Utilizando calor controlado e estanho derretido, os componentes são unidos às trilhas de cobre da placa. A solda não apenas fixa os componentes no lugar, mas também garante uma conexão elétrica estável para o funcionamento adequado do circuito. Vamos então soldar os componentes nos furos que fizemos antes na PCI, de acordo com o esquemático que planejamos. Com o ferro de solda devidamente ligado e com alta temperatura, cuidadosamente aquecemos o terminal do componente ao mesmo tempo em que inserimos a solda. Após a solda preencher o espaço do furo em que o terminal está inserido, retiramos o ferro e veremos que rapidamente a solda esfriará e o componente será devidamente fixado. Para ter ainda mais certeza de que a soldagem foi bem feita, podemos ver o formato de vulcão que é feito. Finalmente, após a conclusão de todos os passos da confecção da PCB, temos o nosso circuito em funcionamento. Um circuito simples, que liga um LED a partir do acionamento de um botão. Para iniciar a parte prática, vale ressaltar sempre a importância do uso de EPIs, para que todo o processo seja realizado de maneira mais segura possível, devido ao manuseio do ácido, da soldagem do circuito e por causa da manipulação de componentes energizados. Agora, vamos relembrar o passo a passo de tudo o que fizemos. Primeiro, lixamos a placa de fenolite, em seguida, a limpamos com álcool em papel, desenhamos o circuito com a caneta permanente e colocamos a placa no percloreto de ferro. Depois, limpamos a tinta com álcool após a corrosão, furamos a placa para o posicionamento dos componentes, soldamos os componentes e testamos o circuito. Para finalizar, nós do PET Elétrica agradecemos por ter assistido o vídeo até aqui, e convidamos você a se inscrever no nosso canal, deixando like e feedback nos comentários. Se quiser acesso ao material da aula, deixamos na descrição um link para que possamos te enviar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho